A gente tá muito feliz com essa live, porque a gente fez várias publicações. Oi, Rogério! Boa noite pra você, né, Thaís? Boa noite pra mim e boa tarde pra você. Jóia! Tava começando a falar boa noite pro pessoal, falar que eu e Mariana, a gente ficou muito feliz com a sua participação na live, que com certeza vai enriquecer muito e melhorar a qualidade do que a gente quer passar aqui pro pessoal, pros seguidores. E a gente publicou uma semana toda de coisas sobre trauma, então essa live vai fechar com chave de ouro. E, gente, pra quem não sabe, é o professor Rogério, ele é professor da faculdade FaiNorm, então faculdade independente do Nordeste, e além de ser especialista em endodontia, ele é especialista em odontologia, em saúde coletiva e odontologia da família? Saúde da família. Então, ele vai falar tudo pra gente de trauma e que é um tema de saúde pública também. Muito obrigada pela sua participação, Rogério. Nossa, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite de vocês e já gostaria também de parabenizar pela iniciativa, pela página de vocês, que eu sigo, com dicas, assim, excelentes, pontuais, objetivas, e o mais importante, Thaís, com evidência científica, que é o que a gente tá precisando, né? Então, gostaria imensamente de agradecer você, também a Mariana, pela oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão importante e tão relevante, e que, infelizmente, por falta de conhecimento, na maioria das vezes, da população e até mesmo de nós, cirurgiões dentistas, um problema que poderia ser resolvido de uma forma mais tranquila, ele torna-se um problema grave e com prognóstico duvidoso exatamente por essa falta de informação. Então, eu acho que esse bate-papo, essa conversa aqui da gente vai ser muito proveitosa e relevante devido à importância do tema, né? Como você falou. Poderia ter resultados melhores, né? Se as pessoas estivessem mais informadas sobre esse tema. Com certeza. Tô muito feliz. Tô vendo que tá entrando vários alunos aí, tô feliz. Não vai ter como mandar, falar o nome de todos os alunos, porque tem muitos alunos, ex-alunos, orientandos, alunos da pós-graduação, a gente fica feliz também. Todo mundo segue a página de vocês, endoscientíficas, e a gente vai... Vamos falar um pouquinho sobre o tema aí, da relevância desse tema. Professora Dilma, professora Clarissa, muita gente. Bacana. E a Mariana já entrou também. Joia, Mariana. Um grande abraço. Obrigado aí pelo convite, viu, de vocês duas. E aí, Thais, a gente pode iniciar falando, né, que o traumatismo dentário, ele é considerado hoje, já há algum tempo, pela Organização Mundial de Saúde, como um problema de saúde pública, né? Porque é um agravo que tem uma alta prevalência, existem medidas de prevenção, os agentes etiológicos, eles são conhecidos, e isso pode gerar um alto custo e impacto, principalmente para os cofres públicos, principalmente pela falta de prevenção, né? Então, a Organização Mundial de Saúde já apontou isso, e é um tema, um grande desafio, porque ainda existe uma falta, um total desconhecimento da comunidade em geral a respeito dos traumatismos. Então, se a gente fosse fazer uma reflexão, será que a comunidade sabe, diante de uma avulsão de um dente permanente, esse dente pode ser reimplantado? Será que, diante de uma fratura de esmalte dentina, um fragmento intacto, será que a comunidade sabe que pode ser feita a colagem e é o plano de tratamento ideal, a colagem de fragmento? Infelizmente, a comunidade, ela não tem conhecimento a respeito disso. E, muitas vezes, a gente coloca a culpa no governo, claro que existe um dever também, né? Por ser um problema de saúde pública, mas nós, independente de ser especialista da área de endodontia, nós, como cirurgiões dentistas, precisamos orientar e sensibilizar essa comunidade, né? Porque essas informações, elas podem ser multiplicadas. E eu vou fazer também, muito da minha fala vai estar relacionado também para os profissionais cirurgiões dentistas que trabalham no SUS. Então, hoje, a gente tem uma média de 70% a 80%, pelo menos é uma realidade dos nossos egressos daqui da faculdade, eu acredito que do Brasil todo, 70% a 80% desses profissionais, eles vão se interar dentro do SUS. Então, eles vão trabalhar na unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família. E existem uma infinidade de ações, de estratégias, como sala de espera, que a gente pode desenvolver independente de ser especialista, de ser endodontista, não há necessidade, e a gente conseguir passar exatamente essa sensibilização. Outro problema também, outro desafio, é você sensibilizar os profissionais de saúde. Então, você está diante de uma equipe de saúde da família, onde você tem técnicos de enfermagem, técnicos de saúde bucal, auxiliados de saúde bucal, médicos, enfermeiros, e você não passa a real situação. Então, é importante que a gente faça oficinas, que a gente faça salas de espera, uma feira de saúde onde você é convidado para participar de uma feira de saúde, não só falar de saúde bucal, de escovação, que é importante, mas você pode falar sobre a avulsão, sobre os primeiros cuidados, os primeiros socorros. Então, é um tema extremamente amplo, mas eu acho que existem muitas ações que a gente pode fazer de uma forma simples, sem onerar, sem custo, e a gente pode sensibilizar exatamente essa população que é carente de informação. Então, diante de um acidente, como, por exemplo, a avulsão, que eu acho que é o agravo, que mais os profissionais, as pessoas têm dúvidas, então, o próprio agente comunitário de saúde pode sensibilizar e pode orientar. Então, muitas vezes a gente fica culpando o governo que não traz campanhas educativas e nós, como profissionais de saúde, o que é que nós estamos fazendo para sensibilizar e para promover a saúde, a educação em saúde nos traumatismos dentários. Então, essa é uma das reflexões que eu queria que as pessoas que estivessem nos assistindo, que elas pudessem colocar isso em prática e tentar desenvolver qualquer ação que visa exatamente esse conhecimento, essa sensibilização maior da comunidade, que é o nosso objetivo de hoje. Sim. Bom, espero que a gente já esteja ajudando algumas pessoas aí, alguns seguidores que estavam mais desinformados e que eles tenham informações extras hoje. Com certeza. É isso aí. Antes da gente fazer as perguntas, a gente precisa saber que o resultado final de um traumatismo dentário, ele pode ter resultados até 5 anos. Então, ele pode ter uma alteração pulpar, um perapical, ele pode levar 5 anos. E o que a gente observa? Às vezes, um paciente caiu, teve uma fratura de esmalte dentina, ele foi no dentista, o dentista fez a restauração e, na maioria das vezes, não passa essa orientação para os pais ou para o responsável. Então, ou simplesmente o paciente, por exemplo, teve uma trinca de esmalte, que muitas vezes a gente não valoriza essa trinca. E, às vezes, essa trinca de esmalte, ela pode ter um prognóstico muito pior do que, por exemplo, uma avulsão ou uma subluxação. À medida que você for me fazendo as perguntas, a gente vai tentar colocar essa classificação que foi proposta para o André Assen e a gente vai discutindo, aos poucos, eu posso mostrar alguns casos também e a gente vai tirar, no medida do possível, essas dúvidas aí das pessoas que estão nos assistindo para a gente tentar padronizar algumas informações ou exatamente alguns mitos em relação a isso. Tá jóia, País? Então, se você quiser começar... Eu vou começar com as perguntas. ...a gente pode e a gente vai discutindo. Tá. Então, a primeira pergunta é, No caso de uma fratura coronário-radicular, ou seja, uma fratura que começa na coroa e vai até a raiz, quais são as possíveis formas de tratamento e quando a linha dessa fratura acaba subgendival? Pronto, ótimo. Isso é um agravo que ocorre com frequência as fraturas coronar articulares, né? E a gente precisa fazer, inicialmente, uma avaliação não só do endodontista, mas principalmente do periodontista. Então, é necessário que se faça uma avaliação com o periodontista para ver se houve invasão de espaço biológico, se está indicado ali naquele local uma gendivectomia ou um aumento de coroa clínica e pensar também na ortodontia. Nos casos de traumatismo, a gente deve se evitar fazer um tracionamento ortodôntico porque você já vai estar criando um outro trauma para aquele dente recém-traumatizado. Então, a gente tenta fazer uma relação da endodontia e da periodontia. Então, se for uma fratura, né? Uma fratura coronaradicular com exposição por par a mais de 24 horas, que, infelizmente, os pacientes que chegam para a gente já chegam com um prognóstico ruim porque eles não procuram cirurgião dentista imediatamente, principalmente em casos de acidentes maiores, eles procuram o pronto atendimento no hospital e que, infelizmente, também os profissionais médicos, os técnicos de enfermagem não têm o conhecimento e o preparo e, muitas vezes, não têm o dentista ou cirurgião dentista no hospital. Então, infelizmente, os problemas de saúde bucal são deixados a segundo plano. Então, o paciente vai para uma emergência, vai para o pronto-socorro, é tirado, por exemplo, um raio-x do crânio, não, está tudo ok, não tem problema e só depois de uma semana, 15 dias, o paciente procura para o atendimento adontológico, né? Então, se houve essa exposição por par, provavelmente vai estar indicado o tratamento endodôntico, aí a gente precisa ver, existe uma série de fatores, né, que estão incluídos nisso aí. A gente precisa ver, primeiro, o grau de formação reticular, risogênese completa, incompleta, quanto tempo que aquela polpa ficou exposta, o tamanho da exposição, para a gente indicar um tratamento conservador, como a polpotomia, se for um caso de dente com risogênese incompleta, ou até mesmo o tratamento endodôntico radical. Mas, no caso da polpectomia convencional, diante da fratura coronária e subgengival, é preciso fazer uma avaliação com o periodontista para que se faça, né, o aumento de coroa, a gengivectomia, e aí dê prosseguimento ao tratamento endodôntico, depois a reabilitação, e o mais importante também, o acompanhamento no mínimo cinco anos. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento a cada três meses, depois seis meses, depois anual, até no mínimo cinco anos, para ver o dente que foi acometido, e os outros dentes vizinhos também, que podem ter alguma alteração para o pai para aplicá-lo com mais tempo, né, e isso que é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente faz o tratamento e libera o paciente. Está tudo ok, está tudo tranquilo, ou então o profissional, o colega, tem o cuidado de avisar, de falar com os pais irresponsáveis, e aí o paciente, a criança, não está sentindo nada, não está sintomático, que o pai esquece, né, então é importante a gente reforçar essas informações aí. Não sei se a pergunta era essa, mas acho que deu para... Sim, sim. Para responder direitinho. Sim, deu. Eu acho muito importante também dar essas instruções para o paciente, porque, por exemplo, nesse último caso que a gente, que meu marido atendeu, a paciente estava muito preocupada com a estética, eu falei para ela, olha, agora você tem que se preocupar e manter o seu dente na sua boca, e depois, né, então às vezes o paciente acha que, ah, colocou ali no lugar, está tudo certo, então acho importante explicar para o paciente as complicações, né? Exatamente. Que podem ocorrer, e para ele tomar cuidado também. Exatamente. Aproveitando esse link que você fez, eu vou projetar só um casinho aqui, eu vou até mudar a direção para a gente poder ver melhor, só para a gente ver a importância. Então, está dando para ver? Sim, está. Aqui, vai dar mais... Então, por exemplo, nesse caso... A sua voz está um pouquinho mais baixa só. Melhorou um pouquinho? Sim, sim. Pronto. Pronto. Então, o que a gente vê nesse caso aqui? A paciente, um adolescente, procurou por conta da estética, como você falou. É um quadro assintomático, e o escurecimento leva o paciente a procurar. Então, essa adolescente foi uma norma, no meu cartório, com o escurecimento da unidade 11, E aí, após a sensibilidade pupar, após a radiografia, o que a gente encontra? Vamos observar aqui. Um caso de traumatismo de 3 anos, onde a gente observa o dente 21. Olha a câmara pupar, onde está a câmara pupar desse dente? Não tem. Existe o caso da pupa. Então, o prognóstico fica mais difícil, porque o dentista, ele vai ter mais trabalho para poder acessar essa câmara pupar, atingir e fazer o tratamento, com risco, muitas vezes, de uma perfuração, de uma complicação, e até a indicação de uma exodontia. Então, isso mesmo, ela tinha 3 anos do traumatismo. E aí, a gente vai refletir. Será que, normalmente, quando a gente pergunta para o pai, ou para o responsável, o pai fala, não, mas foi uma pancadinha que ela teve, o dente ficou amolecido, mas depois, com 2 dias, ficou normal, ela não sentiu dor, eu não achei necessidade de levar no dentista. Então, são através desses casos aí, que a gente realmente precisa mostrar para a comunidade que, independente do traumatismo, ele precisa ser acompanhado, ter um acompanhamento regular, porque aí a gente pode fechar um diagnóstico mais precoce, de uma alteração pupar, de uma alteração perapical, e não precisar chegar num caso mais avançado desse, de uma classificação. Muitas vezes, uma classificação, tanto da câmara pupar, quanto do canal reticular, onde você vai precisar de uma tomografia. Hoje, a gente tem um endoguide, endodontia guiada, mas que ainda é uma tecnologia que não está acessível a todo mundo. Então, a gente precisa exatamente correr atrás do diagnóstico precoce, fazer esse diagnóstico precoce, os testes de sensibilidade pupar, e o acompanhamento clínico e radiográfico. Você instruir seu paciente está muito mais acessível e vai poupar muitos outros problemas. Com certeza. O paciente vem a tempo. Com certeza. Vou passar para a próxima pergunta, então. Certo. No caso de fraturas radiculares horizontais, como proceder? Ótimo. Excelente pergunta. Eu normalmente brinco com meus alunos e eu coloco assim, deixa eu ver se eu acho um caso de uma fratura e depois a gente vai colocar. A gente faz uma pesquisa, a gente fala assim, se a gente mostrar uma fratura radicular horizontal para 10 dentistas, 8 dentistas vão falar que vai precisar fazer o tratamento endodôntico. e os que falam que tem que ter e fazer a exodontia e implante. Então, a gente sabe que 75% das fraturas horizontais, elas evoluem para uma cicatrização, para uma consolidação e não precisa fazer absolutamente nada. Somente o acompanhamento clínico e radiográfico. Então, se um paciente chega no seu consultório com a fratura horizontal, mas ele tem mobilidade e o dente está mal posicionado, a gente precisa fazer o reposicionamento desse dente, a imobilização, que a gente vai falar, pode detalhar mais depois, é uma imobilização flexível, que existem os materiais que eu vou falar também posteriormente. Após essas duas, três semanas, a gente vai tirar essa imobilização desse paciente e vamos fazer o acompanhamento clínico e radiográfico. Então, 75% dessas fraturas horizontais, elas acontecem a consolidação com formação de tecido conjuntivo na interface da fratura ou tecido conjuntivo e osso mineralizado e que 75% das vezes não precisam fazer tratamento endodôntico. Então, se você me permite, se você me permite, Thaís, eu vou mostrar mais um outro caso que é interessante. Essa paciente chegou para mim na unidade de saúde da família onde eu trabalhava, na realidade, para dar continuidade no tratamento endodôntico desse lateral. Então, a gente fez a contrarreferência para o CEL, para o Centro de Especialidade Odontológica e o que a gente está vendo na pontinha dessa radiografia perapical aí? Eu suspeitei de uma fratura. Acho que dá para todo mundo ver aí, né? Então, depois que eu pedi a radiografia perapical, o que a gente observa? Vamos observar. Todo mundo está vendo aí? Acho que deu para ver. Está dando para ver? Aqui a imagem está um pouquinho estourada por conta do reflexo aqui da luz. Aqui está dando para ver bem. Dá para ver. Então, essa paciente, ela tinha, olha para você ver, ela tinha dois anos e meio de histórico de traumatismo. Na realidade, ela levou um murro. Ela levou um murro e aí a gente tenta trabalhar também com essa questão da violência doméstica que também está aumentando muito a quantidade de casos de traumatismo por violência doméstica. E aí também a gente tem o nosso papel social para poder atender essas pessoas que nos procuram também, vítimas de violência. Então, essa menina, ela foi vítima de violência, ela levou um murro e há dois anos e meio. E aí, quando a gente pediu, nós fizemos os testes sensibilidade nesse dente. Os testes sensibilidade por par normal, ausência de mobilidade, paciente com saúde periodontal. E o que aconteceu aí? Um tipo de consolidação por tecido conjuntivo. Então, houve a formação de tecido conjuntivo entre o fragmento coronário e o fragmento apical. E o que a gente vai fazer nesses casos? Absolutamente nada. Somente acompanhar. Então, as fraturas horizontais, eles têm um... um prognóstico muito favorável. E aí, eu peço a todo mundo, casos de fraturas horizontais, gente, nós não vamos indicar o tratamento endodôntico de primeira, porque vai ser uma postura radical. Eu marquei a paciente com três meses que tem uma fratura horizontal e eu faço os testes sensibilidade, térmicos, frio, calor, ou elétrico, para quem tem um pulpiteste, e dá negativo. A gente precisa saber que um dente que sofreu um traumatismo, ele pode levar de seis meses até um ano e meio para poder responder. Então, o fato de ter respondido há três meses uma resposta negativa não significa dizer que esse dente já entrou em uma alteração por par de necrose por par. Então, a gente precisa ficar bem atento para, nesses casos de fratura, a abordagem normalmente é conservadora. Agora, obviamente que você tem aqueles 25% dos casos que podem evoluir para necrose ou com abscesso ou com sinais e sintomas que você vai ter uma certeza maior para fechar um diagnóstico e aí sim você vai definir o tratamento endodôntico. Tá. Então, fratura horizontal, acompanhamento clínico. Com certeza. Clínico, radiográfico e os testes sensibilidade. Nada, nada de fazer endodontia, a não ser que você tenha certeza de seu diagnóstico. Sim, sinais e sintomas clínicos. Ótimo. Vou passar para a próxima. Nos casos de luxação extrusiva e subluxação lateral com dona osso, quais são as diferenças entre a luxação extrusiva e a subluxação lateral? Como diferenciar clinicamente qual tipo de luxação aconteceu? Certo, ok. A luxação extrusiva, a diferença que você vai ter é porque clinicamente um dente vai estar maior que o outro. Então, até um paciente, até qualquer pessoa que não seja dentista, ela vai ver que um dente está maior que o outro. O grande problema da luxação extrusiva, Thaís, é que como o paciente não nos procura imediatamente, ele vai procurar uma semana, 15 dias após, a gente não tem como fazer o reposicionamento. Então, a luxação extrusiva, a gente precisa fazer o reposicionamento imediato, em torno de 2, 3, no máximo 4 horas. A gente reposiciona, radiografa para ver se está no mesmo alinhamento e a gente faz também uma imobilização flexível. Mas quando o paciente chega 24, 48 horas ou mais, já aconteceu a formação de tecido cicatricial fibroso na região apical. Então, a gente não tem, mesmo anestesiando, a gente não consegue fazer o reposicionamento. Então, infelizmente, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar desgastar, fazer um ajuste, um alívio articular. Então, a gente vai, muitas vezes, desgastar esmalte e dentina saudáveis daquele dente porque aquele paciente não pode ficar com contato prematuro, porque ele vai ter outros prejuízos. Em relação à subluxação, na realidade, é a luxação lateral. A luxação lateral, ela é um pouco mais grave porque ela já envolve fratura da taboóssia, ou vestibular, ou palatina. Então, nesses casos, a imobilização vai ser rígida e ela precisa de pelo menos de dois a três meses. Então, o que você vai diferenciar? Na luxação extrusiva, você vê só a movimentação, a extrusão dentária somente. Se você fizer uma palpação tanto vestibular quanto palatina, a taboóssia vai estar intacta. Quando você tem uma luxação lateral que normalmente está associada à fratura, você já vai ver um abaulamento dessa estrutura óssea, ou por vestibular, ou por palatina, que você também deve fazer o reposicionamento dessa tábua óssea, reposicionar o dente se ele estiver mal posicionado, e aí fazer mobilização rígida em torno de dois a três meses. Se você me permita, vou mostrar também outro caso de luxação, que inclusive a gente... Já vou divulgar aí o nosso congresso. A gente está com o segundo COSB, que é o Congresso de Odontologia do Sudoeste Baiano. Começa hoje à noite. E esse vai ser um dos casos que vai ser apresentado por uma orientanda minha nos painéis lá do Congresso, que é um caso de luxação extrusiva. Então, eu vou trocar a câmera aqui para que a gente possa ver. Então, na realidade, é um caso antigo, é um caso de dezembro de 2008. Está dando para ver? Está um pouco... Sim, está um pouco claro, mas... Melhorou um pouco? Aham, melhorou. Pronto. Então, esse paciente, ele... Na realidade, ele sofreu um acidente. Ele foi projetado para fora do carro, estava com os pais. Então, ele foi direto para o hospital. Teve que fazer sutura da região mentoniana. E o que mais me chamou a atenção, eu vou passar as outras fotos para ver se a gente melhora, porque está estourando um pouco aqui. A gente está aqui. Isso. A mãe desse paciente, Thais, ela levou na unidade de saúde da família para a troca do curativo. Ela não levou para o dentista. Só pela expressão facial do paciente aí, a gente já está vendo que tem um dente maior que o outro. Então, esse paciente já tinha 10 dias que tinha sofrido o acidente. E a mãe levou na unidade de saúde para trocar o curativo. Fazer as trocas do curativo na região mentoniana. E foi atendida por uma técnica de enfermagem que tinha recebido um processo de educação e saúde que eu fiz com os profissionais envolvidos na minha equipe sobre traumatismo. Então, quando ela foi trocar, ela viu que um dente estava maior que o outro. Ela falou, olha, espera o Rogério chegar ao dentista, porque provavelmente ele teve também alguma alteração nos dentes. E aí a mãe aguardou, trocou o curativo, fez a limpeza e a mãe, olha a imagem mais detalhada. Então, a gente observa, quer dizer, não foi um dentista que sinalizou, quem fez todo o link foi uma técnica de enfermagem. Então, olha para você ver a importância de uma pequena atividade de educação e saúde que a gente fez com os profissionais, como que a gente consegue mobilizar uma equipe toda de saúde e promover saúde para os pacientes, a importância, a relevância. Então, o paciente já tinha feridas em cicatrização, já tinha 10 dias do trauma, então já em processo de cicatrização e aí vamos ver se a gente consegue. Olha o padrão gengival dessa criança, gengivite, edema, a criança não conseguia nem tocar, ela não escovava os dentes há mais de 10 dias por conta exatamente dessa inflamação. Então, foi uma subluxação e na realidade com mobilidade, uma luxação extrusiva, desculpa, uma luxação extrusiva com mobilidade. E aí, a gente não tinha condições de poder fazer o reposicionamento. Então, o que eu precisei fazer? Eu tive que desgastar estrutura dental sadia, esmalte e dentina para poder fazer o alinhamento correto por conta do contato prematuro. Foi colocada a imobilização, vocês estão vendo aqui, com um fio de nylon que eu já posso indicar para vocês, principalmente quem trabalha no SUS, o fio de nylon, ele é excelente. Então, se o secretário de saúde, se a coordenação de saúde bucal não puder, vamos fazer a nossa parte, claro que não é obrigação da gente levar, mas um metro de fio de nylon, isso custa R$1,50. Sim. A referência foi R$80,90. Então, eu sempre levava e deixava lá. No caso, eu fazia com o fio de nylon, que é um fio barato, você faz a desinfecção, é acessível e você pode comprar na numeração de R$80,00 ou R$90,00. Então, após as orientações de saúde bucal, a gente tem aí já o paciente, já com harmonização, tirou desse contato prematuro, olha o padrão gengival, 15 dias após, o dente sem mobilidade e a gente foi acompanhando esse dente e ele evoluiu para uma necrose pulpar, foi encaminhado então para o céu e foi realizado o tratamento, voltou para a unidade e a gente fez a restauração. Então, a gente vê a importância aí de uma pequena atitude que a gente pode fazer em relação à educação, em saúde bucal, o quanto que a gente pode conseguir em relação a isso. Não imaginem que situação que esse menino ia chegar para o cirurgião dentista, né? Com certeza. Se a primeira, se a técnica de enfermagem não tivesse percebido. Com certeza. E aí a gente vê quantas crianças, quantos pacientes médicos atendem para examinar a garganta e pede o paciente para abrir a boca? Então, mas a gente não pode culpar porque a nossa obrigação é de sinalizar. Se nós que somos cirurgiões dentistas a gente não sinaliza a importância para as outras pessoas, quem é que vai sinalizar? Não tem outra pessoa, só mesmo nós. Tem a nossa responsabilidade. A gente tem essa responsabilidade aí social, ética de poder divulgar e de poder realmente falar a importância que a gente precisa ter em relação a isso, né? Sim. Nossa, passa muito rápido, viu? Passa rápido demais. Parece que a gente está conversando há dois minutos, mas já tem quase meia hora que a gente está conversando. Já foi metade, sim. Vou passar para a próxima. E está muito legal também os casos e tudo. A próxima, então, sobre intrusão. Como fazer com que o dente volte à posição normal em caso de raízes de risogênese completa, raízes formadas? Certo, vamos lá. Diferente, a abordagem que a gente está fazendo aqui é relacionada à dentição permanente, porque em relação à dentição descida existem algumas peculiaridades diferentes, né? Em relação à luxação intrusiva, dente com risogênese completa, esse dente não vai reupcionar como na dentição descida. Então, se for... A luxação intrusiva às vezes a gente observa casos de luxação intrusiva que quando a gente vai avaliar a gente pensa que o dente avulsionou, mas quando a gente vai ver o dente ele está completamente invaginado por aquele tecido mucoso. Então, a luxação intrusiva não vai voltar ao normal, não vai reupcionar. Então, se for uma luxação intrusiva mais grave, aí a gente tem a questão de uma possibilidade de um tracionamento ortodôntico e existe também na literatura em casos mais radicais de você até utilizar o fósseps para poder fazer esse tracionamento e fazer uma imobilização. Só que o paciente já teve esse trauma, esse traumatismo, né? 99% dos casos de luxação intrusiva de dentes com risogênese completa evoluem para necrose. Então, você vai fazer um tracionamento ortodôntico ou, no caso mais grave, utilizar um fósseps, as chances desse dente ter uma repressação inflamatória externo-inflamatória é muito alta. Então, o prognóstico é muito grande. Então, o prognóstico, talvez o prognóstico de luxação intrusiva em dentes com risogênese completa seja até pior ou igual a de uma avulsão de um reimplante tardio, por exemplo. Então, existem essas duas modalidades, o tracionamento ortodôntico ou até mesmo a utilização de fósseps para você poder retornar. Mas o prognóstico é extremamente duvidoso e ruim para esses casos. Professor Ricardo entrando aí na live. Agora, falando de avulsão, a gente colocou essa pergunta porque foi assim que você abordou a gente. Então, acho muito interessante falar que a gente colocou na nossa publicação que o meio poderia ser o leite ou o soro e você alertou a gente de que preferencialmente devemos utilizar leite. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor. Pronto. Isso é uma dúvida que muita gente tem. Na realidade, a gente precisa enfatizar, Thaís, que o padrão ouro é o reemplante imediato. Então, pelo próprio paciente... O paciente não faz. Isso. Ou, no caso, muitas vezes a mãe ou o pai liga para o dentista. Então, essas informações você já pode passar diretamente por telefone. Então, se foi um traumatismo no máximo de uma hora. Então, você vai orientar a mãe ou o pai. Olha, só pode pegar na coroa. O que é a coroa? É aquilo onde você consegue ver através do sorriso. Então, pegue por cima. Não toque na raiz. Você vai lavar com água corrente ou água filtrada. Está vendo que ficou o buraquinho? A gente tem que usar essa linguagem mesmo, mais coloquial com os pacientes. Você está vendo que o dente é parecido com o dente vizinho. Tem um buraquinho. Não tenha medo. Introduza no buraquinho até ficar no nível do outro dente do dente vizinho. Pegue uma gás. Muitas vezes a gente não tem... A pessoa não vai ter gás. Então, pega uma gás ou um pano limpo e vai se direcionando diretamente para o dentista. Se a gente conseguir fazer isso em pelo menos até no máximo uma hora, o ideal seria 30 minutos. Se a gente conseguir passar essa informação para o paciente ou às vezes você tem alguém em casa ou o vizinho que já assistiu algum palestra fazer isso, a gente tem um prognóstico muito melhor e as condições de sucesso para manter esse dente são enormes. E aí, quando a gente fala de reimplante, a gente precisa ter consciência de que a gente não está visando o reimplante para a vida toda. Mas muitas vezes a gente está fazendo o reimplante em uma criança, por exemplo, de 8 anos e que a gente vai conseguir manter aquele dente em condições saudáveis por mais 8 anos, 9, e que depois você pode ter, por exemplo, uma reabsorção por substituição, aquela paciente, aquela criança vai perder o dente, sim, mas ela vai perder o dente numa fase onde ela já pode ser reabilitada com o implante. Então, a gente precisa pensar também nessa perspectiva. Então, o padrão ouro é o reimplante imediato. Caso não aconteça, esteja impossibilitado ou por algum motivo não tenha condições de fazer esse reimplante imediato, a gente vai partir para o armazenamento do dente. Então, o armazenamento, existem pesquisas aí que mostram que o leite, dentro dos meios mais comerciáveis, o que a gente pode encontrar na casa, porque a literatura é vasta, então, para você ter ideia, tem trabalhos que mostraram chá verde, getorei, água de coco, mas são substâncias que não estão, principalmente em relação à população, principalmente a população mais carente que vive em zonas periférias. Então, o leite você encontra em qualquer lugar. Então, de preferência, um leite integral. os trabalhos mostram que você pode, você consegue manter a vitalidade das células do ligamento periodontal de duas até seis horas, você colocando no leite. Então, é o tempo de você armazenar e já procurar o atendimento o mais rápido possível. Primeiro, porque o leite é fácil, é muito acessível, então, está em qualquer lugar. Ele é relativamente livre de bactérias, ele tem a osmolaridade, o pH muito similar com a questão alveolar, então, ele tem o poder de manter essas células. Então, a gente orienta as pessoas em palestras, em sala de espera, o leite. Tem o manual, o guidelines do EADT, que fala a questão do soro, fala até a questão da saliva, mas o soro, ele não é um meio, um bom meio de armazenamento. E dificilmente as pessoas vão ter o soro fisiológico em casa. Tem, é mais fácil ter o leite que o soro. Isso. A saliva, ela pode manter a vitalidade das células, do ligamento, por até 20 minutos, mas a saliva tem uma grande questão da infecção cruzada e de contaminação. Então, há 15, 20 anos atrás, quais eram os protocolos que se faziam? A criança teve uma avulsão, cospe no copinho, coloca o dente, ou então coloca diretamente na mãe. Isso hoje, ele não é, isso não é mais aceito. Principalmente por conta de deglutição do elemento, por conta de infecção cruzada. Então, se não conseguiu fazer o reimplante imediato, a gente vai tentar armazenar no leite e encaminhar diretamente para o dentista para que ele possa fazer o reimplante, a imobilização e dar o direcionamento adequado. Ótimo. Esclarecido. Para o melhor prognóstico, qual é o máximo de tempo que o dente pode ficar fora do alvéolo? E se ficar mais de 24 horas, como proceder? Pronto. Isso é uma questão importante, porque a gente precisa avaliar, primeiro, se aquela pessoa que sofreu traumatismo, ela tem condições de ser reabilitada. Então, a gente está com um caso interessante, que é um TCC de uma aluna minha da graduação, que foi um reimplante tardio que nós fizemos de 5 anos. A paciente ficou 24 horas com o dente em soro. Ou seja, ela foi para o pronto-socorro e o médico fez a função dele, tirou o raio-x de crânio e tal, e a mãe falou, e em relação ao dente, doutor, ele falou, o dente é com o dentista, aí você tem que procurar o dentista. E o orientor falou assim, coloca no soro. Então, esse dente que ficou 24 horas no soro, praticamente, se a gente for comparar, é a mesma coisa dele ter ficado meio seco. Não tem diferença. Então, a gente trata, passando de uma hora, a gente já considera um reimplante tardio. Então, esse caso dessa paciente é um paciente que tinha 9 anos na época. A gente não tinha condições de reabilitar essa paciente por conta da idade. Então, nós optamos por fazer o reimplante tardio com 24 horas. Então, nesse caso, Thais, é importante que aí a conduta já muda, porque nesse caso a gente não tem viabilidade de células do ligamento periodontal mais na raiz. Então, vai ser o contrário. Aí a gente não vai ter esse cuidado, não pode tocar na raiz. Não, a gente precisa limpar essa raiz, porque senão a gente vai reimplantar esse dente com células necróticas e a possibilidade de uma reabsorção inflamatória externa é muito maior, é muito grande. Então, nesses casos que o dente ficou em armazenamento e ficou em meio seco ou em nenhum armazenamento, se passou de uma hora, já trata-se de um reimplante tardio. Então, a gente precisa, com um gás estéreo, a gente faz um movimento para poder fazer uma remoção rigorosa dessas células, faz o reimplante e aí a gente faz a mobilização e acompanha. Então, nesse caso, para vocês terem uma ideia, eu vou ver se eu acho aqui, se der tempo, eu mostro para vocês. A gente está com cinco anos de acompanhamento, essa criança está com anquilose, obviamente que teria anquilose, isso já era previsto, e ela está desenvolvendo uma reabsorção por substituição, mas entre ter uma reabsorção externa e uma reabsorção por substituição, dos males, o menor, porque a reabsorção por substituição, ela não é inflamatória, ela é uma reabsorção que ela vai agindo lentamente e o legal é porque vai tendo um Tá me ouvindo, Thaís? Tá me ouvindo, Thaís? Conseguiu me ouvir? Sim, tô. Deu uma pausinha, mas você conseguiu me ouvir? Então, a gente está com acompanhamento dela de cinco anos, ela vai perder acidente? Vai, mas provavelmente a gente vai conseguir manter acidente por mais três, quatro anos, ou seja, quando ela estiver com 18 anos, então ela já vai estar com deposição óssea, que vai facilitar para implantar o dentista, porque nesse caso vai ter uma manutenção, tanto da altura quanto da espessura do alvéolo para uma possibilidade de um implante e aí a gente vai conseguir, a gente teve sucesso, então em casos com prognóstico extremamente duvidoso, então o meu conselho é, se der para reimplantar, eu reimplantaria, mesmo com esse prazo aí de 24 horas e a gente tem um caso aqui para a gente poder ilustrar, e a gente precisa pensar muito em relação à condição, principalmente de reabilitar essa criança, essa criança vai ficar sem acidente permanente oito, dez anos, o que é que isso? vai causar, além dos problemas emocionais, de autoestima, de bullying, de uma série de fatores aí que entram em outra seara que a gente pode estar causando, né? Então, eu sempre aconselho, mesmo um reimplante tardio, você fazer, tentar fazer. E aí, eu não sei se vai ter alguma questão, mas aí a gente já pode fazer o link em relação, se for um reimplante tardio, você já pode fazer com o dente na mão. Ah, sim, isso eu ia perguntar, em relação ao tratamento endodôntico. Mas é preferível fazer com o dente na mão, então, porque fica mais fácil para você, ou para o dentista. Isso, porque a gente já parte do pressuposto que as células, não existem células viáveis mais no ligamento periodontal. Então, a gente não tem aquela urgência de poder reimplantar logo para que a gente consiga ter uma reinserção e diminuir a chance de anquilose. Então, se for um reimplante tardio, você já pode fazer o acesso e principalmente fazer a pulpectomia, porque muitas vezes você faz o reimplante e mobiliza e só vai iniciar a endodontia com 30 dias, com dois meses. Aquela polpa que foi rompida do feixe vasculonervoso, ela vai entrar em processo de necrose e os agentes irritantes ali vão ser também um outro fator que pode agravar o caso. Então, por isso que a gente precisa fazer esse acesso, essa abertura, essa pulpectomia o mais rápido possível, muito mesmo antes da gente fazer a imobilização. antes da gente fazer a remoção, porque normalmente a gente deixa de duas a três semanas. Então, se for um reimplante tardio, você pode fazer tranquilamente, não tem problema nenhum. Até que vai ser, vai gerar até mais conforto para o paciente, porque você fazendo, imagina uma criança de oito, nove anos, você vai ter que usar uma turbina, a criança tendo toda aquela sensibilidade tátil ali, então pode ser feito. Mas se chegou num limite, por exemplo, duas horas no leite ou se for um reimplante imediato, aí sim a gente tem que fazer da forma tradicional porque a gente não pode perder tempo com essas células que têm um potencial de viabilidade e aí a gente faz o acesso à pepectomia normalmente dentro da cavidade bucal. Só para esclarecer, se o dente ele ficou duas horas, supondo, no soro fisiológico, você recomenda então já fazer a limpeza extra-radicular duas horas no soro? Isso, duas horas no soro também é como se o dente estivesse em meio seco, então já vai tratar de um reimplante tardio, provavelmente não vai ter viabilidade de células do ligamento, então você precisa fazer essa remoção da raiz com um gás estéreo para você remover essas células. Mas se for um caso de duas horas no leite, daí é melhor não mexer na raiz? Isso, isso, aí você não toca, faz o reimplante e a gente tenta uma possibilidade de uma reinserção dessas células aí e evitando também o anquilose. Obviamente que a gente vai precisar acompanhar, fazer imobilização e aí no caso de dentes avulsionados risogênese completa, rompimento do fecho vasculonervoso, 100% dos casos é tratamento endodôntico. Em caso de avulsão de dentes com risogênese incompleta, a gente vai fazer o reimplante, vamos fazer imobilização e a gente não vai indicar o tratamento endodôntico de imediato, porque a gente pode ter uma chance de ter uma revascularização fisiológica natural e você ter o processo de apicigênese normal e aquele dente não precisar fazer o tratamento endodôntico. Tá, entendi. Tem uma pergunta que estava aqui em último caso, mas a Carol Xavier perguntou. no caso do dento, antes você coloca, você faz a pupectomia e coloca a medicação intracanal. Isso, aí o seguinte, em relação à medicação intracanal, o que os artigos mostram é que a gente precisa pelo menos de uma semana para colocar a medicação intracanal, porque todos nós sabemos que hidroxia é o medicamento de escolha, de primeira escolha. Só que por conta do seu pH extremamente alcalino, ele também pode ser um irritante para aquele dente que foi traumatizado. Então, a nossa preocupação é acessar, remover aquela polpa, a pulpectomia, para você tirar aquele fator de agressão e esperar pelo menos uma semana, de cinco a sete dias. Aí você pode instrumentar o seu canal, fazer o seu batente, a técnica que você vai optar, o rotatório, acionar o motor, o manual e colocar uma medicação com hidroxia de cálcio e aí não tem mais necessidade de você ficar fazendo trocas de medicações de hidroxia de cálcio, porque se for haver uma reabsorção externa, essa reabsorção ela vai acontecer independente se você fizer trocas ou não. Então, os protocolos mais recentes eles falam, faz a pulpectomia o mais rápido possível, faz a instrumentação, espera pelo menos uma semana, coloca a medicação intracanal duas a três semanas e depois você já pode obturar. Obtura, faz a restauração coronária que é tão importante quanto o tratamento endodôntico e aí você vai acompanhar seu paciente aí a cada três meses, seis meses, um ano pra ver a evolução desse reimplante. Tá, e entre o tempo que você fez a pulpectomia e até o tempo da instrumentação, você deixa o canal vazio? O ideal é que a gente não é que a gente não deixe o canal vazio, isso é o ideal. Então, principalmente, o primeiro momento da consulta, a criança tá chorando às vezes, vem com muito sangramento, você tem que suturar lábio, mucose jugal, então muitas vezes você não consegue fazer todo esse procedimento. então se você, pelo menos nesse procedimento, você conseguiu acessar e fazer a pulpectomia, você pode aguardar aí quatro, cinco dias, certo? Que é o período que a criança vai estar mais tranquila, que você já vai ter uma diminuição daquele trauma naquela região, aí sim você pode com cinco dias instrumentar, fazer a instrumentação, porque não tem condições, você não vai conseguir fazer na primeira consulta, reimplantar, acesso, pulpectomia, instrumentação, batente, dificilmente você vai conseguir fazer isso, né? Então com quatro, cinco dias até mesmo para a gente evitar de deixar o canal com espaço vazio, que a gente realmente não deve deixar o canal realmente com espaços vazios, aí você instrumenta com cinco dias ali, faz sua medicação entre canal, a sua escolha, o Calen, o Ultracal, aí vai depender do seu protocolo, deixa duas a três semanas, que é o suficiente, né? Se você fizer o Calen, o Calen PMCC, você pode deixar três semanas até quatro semanas, porque o veículo de dissociação entra. Mas se você, por exemplo, utilizar o Ultracal, que é um veículo de acuoso, que ele é de dissociação rápida, você pode deixar aí dez dias, que é o período máximo de ação dele. E aí já partir para a obturação. Obtura, restauração definitiva e acompanhamento. Tá. Então, só para entrar, fizeram uma pergunta. Tratamento endodôntico em sessão única em casos de trauma. Então, é muito difícil você conseguir fazer uma sessão única no caso de trauma. Isso. Eu não aconselho... Pode falar, Thais. Não, pode falar. Eu não aconselho exatamente por isso. Quando o paciente chega para a gente com um caso de traumatismo, ele já vem sensibilizado. A grande maioria são crianças, pré-adolescentes. Então, a gente não vai conseguir. Então, para que você fazer um tratamento em sessão única traumatizar seu paciente? Então, é muito melhor você fazer de uma forma mais adequada, entrar com a medicação intracanal, que a gente não vai levantar a bandeira de sessão única e múltiplas sessões. Mas a gente precisa ter cautela em relação ao traumatismo. Então, não seria uma boa ideia você fazer tratamento de sessão única, até porque eu acredito que você não vai ter tempo e eu acho que vai ser muito desagradável, desconfortável para o paciente, principalmente a criança, né? Que vai estar recebendo esse tratamento aí. Então, em caso de avulsão, se a gente conseguiu fazer o reimplante, a imobilização adequada, conseguiu fazer o acesso à pulpectomia o mais rápido possível e selamento, eu acho que a gente já tem um prognóstico, a gente já melhora significativamente o prognóstico desse caso aí. Sim. Tá, vou passar para a próxima, a gente tem tempo ainda. Essa pergunta, então, por que iniciar o tratamento endodôntico antes, acho que você já respondeu, antes ou imediatamente após o reimplante, quando o paciente trouxe o dente seco ou mais de uma hora após a avulsão e realizar ainda após sete a dez dias? Então, por que realizar ainda sete a dez dias depois da avulsão quando o paciente trouxe o dente em leite e por que realizar antes ou imediatamente quando trouxe o dente seco? Então, você já explicou. Isso. Mas se tiver alguma dúvida, a gente esclarece mais. Eu estou falando aqui, mas não estou conseguindo ver o que as pessoas estão colocando. Não sei se as pessoas estão... Não, elas estão mais fazendo comentário. As perguntas eu fiz para você. Entretanto. Estou de olho. Agora, sobre as contenções. Que tipo de contenção você indica como flexível e semi-flexível? Pronto. Eu vou tentar mostrar um slide aqui. E aí, já adiantando, que diante de... A gente tem duas opções. A gente, na realidade, tem algumas opções, mas a gente pode trabalhar com o fio de nylon, que foi aquele que eu mostrei, o fio de nylon 80 ou 90, certo? E o fio de aço 0,25 milímetros para osteossíntese duplo tossido, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, na realidade, em linhas gerais, a maioria dos agravos a gente pode fazer uma mobilização flexível. Então, essa mobilização flexível é feita com o fio de nylon 80 ou 90 ou um fio para osteossíntese duplo tossido. Eu vou mostrar para vocês, para vocês entenderem o que é isso. Normalmente, a gente faz, mesmo em fraturas radiculares, horizontais, a gente pode fazer a imobilização flexível também. A gente indica fazer imobilização rígida somente nos casos de fratura da tábua óssea, vestibular ou palatina, que normalmente vem com a luxação lateral associada. O restante, a gente pode fazer imobilização flexível, que vai suprir a necessidade do paciente. Tá? Eu vou... Se você me permita, Thais, eu vou girar a câmera. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui é o fio de nylon. Ok? A gente pode cortar e normalmente a gente tenta fazer de canino a canino. Acho que você está tampando a saída do... A entrada. Melhorou? Melhorou? Sim, sim. Pronto. Então, aqui a gente tem o fio de nylon 80 ou 90, isso principalmente para quem trabalha em saúde pública, porque provavelmente a gente não vai conseguir o fio de aço para osteossíntese. Então, normalmente a gente pode tentar fazer de canino a canino essa imobilização flexível. Então, ela vai variar, né? Normalmente avulsões, subluxação, a gente vai deixar em torno de duas a três semanas. Fraturas radiculares a gente deixa um pouco mais. Tem autores que pedem três a quatro semanas. Tem autores que pedem dois meses. Tá? Então, qualquer caso de loja de pesca você pode encontrar. Esse aqui é um caso de uma subluxação que a gente fez com o fio aqui no caso do paciente dentição mista. Então, a gente fez de canino a canino o descido e os dois centrais que estavam com mobilidade. Então, utilizamos essa relação para a gente melhor e está dando um reflexo aqui. Fizemos a mobilização com a resina e o fio para o fio de nylon. com a isogênese incompleta. Aqui já com cicatrização com 30 dias. Pena que está dando um reflexo e não está dando para projetar direito os casos. Mas está dando para ver. Está dando para ver, né? E aqui a gente tem o fio de ácido próstero síntese. Esse aqui da Dental Morelli não fazendo propaganda mas é um fio 0,25 milímetros ele é bem flexível e a gente por que a gente utiliza ali duplo tossido. Eu vou explicar para vocês. Então, isso aqui foi uma dica da professora Maria Ilma lá da UFMG e da PUC que eu tive a honra de ser aluno no mestrado e no doutorado. Então, a gente vai pegar a pontinha desse fio nós vamos utilizar dois porta-agulhas e a gente vai tosser. Certo? Então, se a gente fizer pequenas torções ela fica uma mobilização flexível. Se você fizer mais torções à medida que você for fazendo torções esse fio vai ficar mais rígido. Então, se você precisar de imobilização rígida você faz mais torções. Se você precisar de imobilização flexível você faz menos torções. Ok? Então, deixa eu ver se dá para... Aqui não, não vai dar para mostrar o fio. Não vai dar para mostrar o fio mas acho que deu para entender. mas tem mais pelas forças isso. Então, aqui para vocês verem. Aqui é a imobilização flexível deu para ver. Então, a gente tem fixado com resina e esse fio ele é duplo está vendo? Torcida, a gente que faz o dobramento. Então, na realidade a gente faz pequenas dobras são pequenas dobras e aqui a gente tem a imobilização rígida. Se a gente for observar a gente pensa que são dois fios diferentes está vendo? mas é o mesmo fio no da rígida eu fiz mais e aí ficou rígida tornou rígida aqui um caso de luxação lateral com rompimento da tábua vestibular aqui em casa da professora Maria Ilma e Juliana Bassos lá do FMG e da PUC Minas e aí vamos supor que você não tem o fio o fio de aço para esse fio de aço que eu mostrei você está em uma unidade de saúde no SUS você pode utilizar o fio de nylon e aí as pessoas podem me perguntar Rogério mas o fio de nylon é só flexível como é que você faz para transformar um fio de nylon em rígida ao invés de colocar um fio você vai colocar dois fios então essa mobilização passa para ser rígida certo? existem outros materiais para contenção como a fita ribonde mas são materiais muito mais caros e que tem o mesmo resultado alguns profissionais às vezes colocam barreira de resina e aí colocam entre o espaço interproximal o paciente não higieniza o paciente volta isso interfere na cicatrização então não é bom colocar essa barreira de resina então se não tiver o fio de nylon para que complicar isso de aço vamos usar o fio de nylon que é baratinho qualquer casa de pés que eu pende e 80 ou 90 você está tendo o mesmo resultado de que você usasse um material mais caro e não tem necessidade principalmente porque a gente está trabalhando aí com comunidade com problema de saúde pública então a gente vai ter e aí eu sempre eu sempre deixo na minha mochila eu sempre deixo a caixinha com fio de aço e o fio de nylon porque se a gente precisar e muitas vezes a gente fala assim nunca aconteceu comigo mas se acontecer você não vai ter tempo então às vezes a gente vê o profissional claro que na tentativa de ajudar colocando barreiras muito grandes de resina então o paciente não consegue higienizar não consegue passar o fio dental então vem com edema com gengivite isso interfere também na cicatrização eu já vi casos às vezes até de profissionais que pegou um clipe e fez a mobilização com clipe claro não é uma urgência então se a gente tem isso a gente não vai não vai passar esse aperto clipes ou então fios ortodônticos muito mais calibrosos eles são prejudiciais porque eles vão causar uma força maior então é como se aquele dente estivesse com trauma em excessivo então uma anquilose ou até mesmo uma reabsorção externa muito maior então gente a dica comprar ou fio de nylon ou fio de orto e deixar no consultório na mochila isso onde seja pelo menos no consultório né exatamente porque é barato e não vai te dar um grande prejuízo e vai ajudar muito nesse momento do trauma que realmente não dá tempo de nada é o que você tem e pronto isso e aí outra questão outro desafio que a gente tem grande também é em relação ao pronto atendimento infelizmente ou pela falta de manejo técnico do dentista ou pela falta de vivência muitas vezes aquele pronto atendimento ele é feito de uma forma equivocada então o profissional teve a boa intenção mas muitas vezes aquele pronto atendimento ele fez ele foi realizado de uma forma inadequada e aí complica e o prognóstico fica muito pior por exemplo como um caso que eu recebi de um paciente com fratura horizontal tinha mobilidade risogênese incompleta e o dentista ele abriu o dente ele fez o acesso o acesso o acesso que não tinha indicação então era só era só para realizar a reposição a imobilização com fio de náleo duas a três semanas risogênese completa a chance de cicatrização é muito maior porque o potencial de células mas é que mais indiferenciadas naquela região ali é grande então complicou foi necessário fazer o tratamento endodôntico ou casos de profissionais que às vezes utilizaram imobilizações ruins ou rígidas que era para ser flexíveis e o dente anquilosou ou teve uma reabsorção inflamatória em menos de 30 dias então infelizmente o pronto atendimento tem que ser ali na hora mas muitas vezes isso pode dificultar e complicar o prognóstico de um determinado caso sim é muito importante ter as informações corretas porque qualquer errinho qualquer dúvida que você tenha que você não sabe pode prejudicar todo o tratamento isso e outra coisa importante Thais que a gente precisa falar que o pronto atendimento de traumatismo qualquer cirurgião dentista pode fazer ele tem atribuição para fazer então um reimplante uma imobilização qualquer cirurgião dentista está apto a fazer não ser um endodontista isso obviamente que a continuidade do caso a evolução a interpretação dos testes de sensibilidade é indicar ou não o tratamento obviamente que o ideal seria realmente um endodontista mas os primeiros socorros usar uma colagem de fragmento um reimplante uma imobilização qualquer cirurgião dentista ele está apto a fazer e se chegar na unidade de saúde não necessariamente o profissional que está lá é endodontista então a gente precisa ter essa sensibilidade de que o pronto atendimento ele é para o cirurgião dentista e aí sim ele vai encaminhar para um profissional especializado após ele ter realizado esse pronto atendimento aí estão falando Rogério sempre carrega na mochila os fios de nylon e de orto Flavinha está vendo Flavinha meus alunos então não estou mentindo está vendo que eu sempre mostro para os alunos eu trago aqui vou colocar aqui na bateria porque já estou com a bateria baixa temos mais uma pergunta só e daí você já está liberado gente o Rogério está organizando um congresso e mesmo assim ele aceitou participar e está incrível essa live eu queria deixar ela fica 24 horas disponível mas eu queria deixar mais tempo publicar em mais lugares porque está muito informativa muito didático estou à disposição e aí está aí já aproveitar aqui a oportunidade de convidar todos os alunos os colegas que no dia 5 de novembro aqui em Vitória da Conquista a gente vai ter um bate-papo científico na ABO promovido pela ABO regional aqui de Vitória da Conquista sobre traumatismos dentares então a gente vai ter ali três horas para a gente discutir de uma forma um pouco mais aprofundada principalmente os agravos de luxação de subluxação e avução ótimo a gente pode divulgar no nosso stories também para as pessoas eu agradeço depois eu faço informações corretas aí a gente divulga pronto eu vou mandar para você a última pergunta temos quatro minutos antes que o Instagram interrompa a gente o que acontece com o material obturador em casos de anquilose ou reabsorção então você fez a endo e o dente reabsorveu ou ocorreu uma anquilose pronto se for só uma anquilose aquele material ele não vai ter contato com o meio ósseo porque vai ter a formação de dentina mas por exemplo esse caso mesmo que eu estou acompanhando de uma reabsorção por substituição a gutapecha ela vai ficar intacta a gutapecha ela não consegue ser reabsorvida pelas células pelas células do nosso organismo então a gutapecha ela vai ficar sendo exposta ao meio ósseo e aí quando for ser indicado a utilização do implante aí o próprio implantor dentista no momento da insolantia ele vai curetar aquela gutapecha mas se houve uma reabsorção aquela gutapecha vai ficar exposta o organismo não reabsorve a gutapecha ele pode reabsorver o cimento mesmo assim a depender do tipo do cimento por exemplo um cimento resinoso ele não vai remover mas por exemplo um cimento a base de óxido de zinco e o genal ele remove mas a gutapecha não ótimo então acabaram as perguntas Rogério muito obrigada eu adorei eu aprendi com a sua live e enriqueceu muito o nosso conteúdo as nossas publicações e a live vai ficar disponível 24 horas mas como eu falei eu queria que ficasse gravado mais tempo pra gente divulgar porque foi realmente muito legal os casos tudo muito obrigada mesmo pela sua participação nossa eu que agradeço estou muito feliz e ficaria duas, três horas se fosse necessário porque eu acho que a gente tem um compromisso né Thaís o compromisso como docente como profissional e eu estou sempre à disposição e muito feliz também de poder participar junto com vocês dessa página sou fã de vocês sigo de carteirinha vejo todas as postagens leio e aprendo muito porque a nossa vida é uma troca de aprendizado com certeza e pode sempre dar palpite quando tiver alguma coisa que você não concorda você e os outros professores que seguem a gente porque isso só melhora porque você fez uma sugestão e a gente teve essa live incrível muito obrigada maravilha e um abração pra Mariana também né sim então Rogério sucesso pra você aí na Holanda você está na etapa do sanduíche no doutorado né sucesso que Deus te abençoe você e Mariana e sucesso pra nós todos que Deus nos abençoe sim muito obrigada você também muito sucesso aí no congresso e com os debates sobre trauma e com os implantes e tudo mais obrigado grande abraço um abraço tchau adeus adeus que Deus te abençoe que Deus te abençoe